Agora vamos aos destaques da newsletter Genial. Bom dia, se você ainda não é inscrito, o link está no chat para que você possa assinar e receber de segunda a sexta de forma gratuita até as 9 horas da manhã os destaques do noticiário corporativo de criptoativos, macroeconomia e um pouco do fechamento de mercado do dia anterior também. Sobre Oi, a empresa foi notificada pela TIM Vivo e Claro para devolver 1,7 bilhão de reais às operadoras por conta de divergências no contrato de venda da Oi Móvel assinado em abril de 2022. A Oi tem 30 dias para documentar o que afirmou ter registrado na operação. Depois disso, serão considerados mais 30 dias para negociação entre as partes. Se não houver acordo, será necessária uma arbitragem. Um parecer negativo é bastante ruim para a Oi, que busca desalavancar e garantir o máximo de caixa no curto prazo para custear suas dívidas. Na área da saúde, após a suspensão do piso salarial de enfermagem, a discussão no Senado passa a ser as formas de atacar os problemas gerados para a pasta. As principais propostas são realocar recursos de combate à Covid, o pagamento de 3,3 bilhões às Santa Casas e hospitais filantrópicos, entre outros. Com foco no financiamento para o sistema público, Fica no radar que hospitais privados não terão compensação pela implementação do piso salarial de enfermagem. E a Azul assinou um contrato de fornecimento de combustível com a Raizen, que se torna a principal fornecedora de combustível de aviação da companhia. A Azul ainda informou que a parceria pode ser estendida com iniciativas estratégicas entre Shellbox e o programa de fidelidade TudoAzul, além do fornecimento de energia elétrica gerada pela Raizen e comercialização de combustível sustentável. No setor industrial, o ministro Alexandre de Moraes revogou sua própria liminar, que suspende a redução das alíquotas de IPI em 35%. O ministro entendeu que o decreto editado pelo Ministério da Economia garantia a redução do imposto, mas preservava a tributação dos produtos na Zona Franca de Manaus. A medida é vista com bons olhos por gerar incentivo à demanda de produtos industriais. E a UIS fechou um acordo com a Fintech Monetari, que atua como correspondente bancária digital na comercialização de crédito imobiliário. A empresa está empenhada em conseguir novas parcerias, buscando a diversificação dos seus contratos. Sobre Braskem, a empresa anunciou o lançamento da Oxigea, um hub de iniciativas de sustentabilidade e transformação digital, por meio de parcerias com a startup. O investimento será de R$ 150 milhões para desenvolver novos negócios em até cinco anos. E por fim, a 3R Petroleum divulgou que foi aprovada a aquisição de ações representativas de 15% do capital social da 3R Petroleum Offshore, detidas pela DBO. Serão pagos R$ 15 milhões pelo negócio. Esses foram os destaques da nossa newsletter Genial Bom Dia, de 20 de setembro de 2020.